Muito bem Dessa vez é o seguinte Vamos descer esse morro de 30 metros de altura Pra barragem A4 Bora Quer encarar esse precipício comigo? Não, mas não é desse lado não É desse lado aqui Bora agora Esse mesmo Por onde eu subi agora há pouco É nele que eu vou descer E essa brincadeira vai começar aí agora Não recomendo essa brincadeira pra ninguém Que não sabe subir isso aqui Eu descer 30 metros de altura pode ser fatal É só pra quem pode mesmo Só pra quem te prepara o físico E coragem de encarar as cobras aqui de vez em quando Vamos lá Volta pra aventura, pra descida dessa vez Vamos descer 30 metros de altura agora Lá vou eu 30 metros de altura Até já lá embaixo Fui Tchau 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 Primeiro tem que descer rastejando na areia E nessas pedras Pois elas podem despencar aqui de cima Tem que ver se a pedra é firme Pra não despencar lá de cima Lá embaixo Sendo assim No mesmo trajeto que acabei de subir no vídeo anterior Esse agora eu vou descer Por sinal A descida parece muito mais segura do que a subida Mas aí que você se engana Um escorregão E pode ser fatal Olha se a pedra tá firme antes Pra poder descer Assim como a subida Tem que ver se aqui não tem nem de cobra pra poder tocar sua mão nessas plantas Pra ver se o pé pode ficar firme sem cair Olha se essa pedra tá firme Está Posso descer tranquilamente Sempre de ouro Nas armadilhas Pra não cair Aí há de aventura pra isso Estou descendo os primeiros 10 metros ainda Descida é muito mais perigosa do que a subida Descer sempre sentado Rastejando na areia Só que quase agachadinho Quase agachadinho Pra poder se equilibrar Nessas armadilhas Porque se não Coitado de quem não tem preparo Felizmente Aqui eu tenho Mais uma vez Checar se a pedra tá firme Pra poder segurar nela Está Então vamos descer Muito bem Desce aí Escorreguei um pouco Muito equilíbrio Por favor Pra não cair nessas pedras Mais uma vez Segura uma perna firme Pisar pra ver se pode descer Sem cair com as pedras Essa pedra aqui está falsa Tem que ver que aquela ali tá firme Não está Está falsa Descer devagarinho Pra não cair nesse cantinho Estira fundo Dá um tempo Para evitar acidentes Descer com cautela Esse paredão E agora sim Checar se essa pedra tá firme Para equilibrar nela E essa pra ver se pode pisá-la Mais essa pra ver se pode pisá-la Segurar nesta Pra ver se pode segurá-la Agora chega a passo Mais perigosa do morro Descer é o problema Não conhece o trajeto Muito bem Aqui estou eu Estou descendo Mas o trajeto ainda falta 15 metros Primeiro 15 já desci Está perto de terminar brincadeira Mas o que é perigoso é Não é pra todos É só pra pouquinhos Corajosos Olha aqui uma armadilha Dessa pedra Foi essa pedra Não piso nela Cheque primeiro Pra não cair Sobre elas demais Sempre segurando as rochas Aqui pode escorregar Aqui a pedra Ainda estão firmes Essas pedras Sempre comando Uma delas Para o velho Descorregar Não cair Não se machucar E não vai perigo De morte Estou quase no fim do trajeto A brincadeira está quase acabando Que aventurinha perigosa Opa Escorreguei um pouco Mas valeu a pena E agora Que final vai ter Essa brincadeira É essa Eu estou em terra firme Meus 30 metros terminaram E o resultado é esse aqui Adeus faredão Adeus imensidão Adeus 30 metros de altura Venci Mais uma Aqui está Essa aventura É só pra quem pode Não é pra todos Porque se não Uma cobra Vos espera aqui Nesse trajeto E agora Para sair fora Desse trajeto Vou ter que Entrar pelo mato Aqui por onde eu entrei Não pode entrar Melhor dizer Sair Eu tenho que sair Pelo contrário Vou ter que arruinar Uma madeira Cheia de cobra Me dependurar Desse paredão Para poder pulá-lo Para fora Desse penhasco Antes que a cobra Me pegue E agora Vamos sair Chega de folia Chega de brincadeira A força dos meus braços Não dá mais Estou no paredão Paredão estou aqui Estou aqui E agora Tenho que dar o fora Estão em área restrita Estou invadindo Local proibido Antes que eu vá preso Já fui Estou fora Acaba aqui Acaba aqui Essa brincadeira Tchau Parece que piso Cheia de cobra Tchau 30 metros de altura Tchau Armadeira Cheia de surpresa Desigotado Suado Mas valeu A brincadeira Escava aqui Estou inteiro fisicamente Valeu a brincadeira Essa brincadeira é pra pouco Não recomendo pra quem não pode E Adeus 30 metros de altura Nunca mais eu soube aí Por essas condições Prefiro no asfalto Da próxima vez Prefiro no asfalto Fui Tchau